Existiu, há muito tempo, durante o século perdido, a figura de um personagem que se tornou lendária pelo poder que carregava, trazendo alegria com seu jeito de lutar. Após 800 anos de sua promessa, o Deus do Sol surge novamente. Mas quem foi realmente Nika dos tempos antigos? Fique ligado que eu vou te contar nesse vídeo. Nika era um guerreiro mítico que já foi reverenciado como o Deus do Sol. Ele tem sido adorado desde os tempos antigos, por escravos que acreditavam que ele viria libertá-los de seu sofrimento. No entanto, não se sabe se tal figura realmente existiu ou não, do jeito que as lendas contam. A primeira menção oficial de Nika na obra foi feita no capítulo 1018, por Hus Hu, um ex-membro da Cip-9, que ficou encarregado de transportar até o quartel-general da marinha uma Akuma no Mi Hara, nomeada pelo governo mundial como Gomu Gomu no Mi, que foi revelada ser, na verdade, a Hito-Hito no Mi modelo Nika. Sim, os poderes do lendário guerreiro estariam na fruta que o Luffy comeu. Acontece que, na época, Hus Hu não tinha a menor ideia do valor da carga que estava transportando, e pouco tempo depois, ele falha na missão após ser atacado pelos piratas do Ruivo, e como punição, foi preso pela marinha, e na prisão, ouviu sobre a lenda de Nika por um guarda não identificado, e começou a orar por Nika, com a intenção de aliviar seu próprio sofrimento. Quando Hus Hu notou que o mesmo guarda da prisão que lhe contou sobre a lenda de repente desapareceu, ele suspeitou que a história não era para ser compartilhada, e que o governo mundial havia feito algo com o guarda. Ele, então, decidiu fugir da prisão para escapar de uma punição por saber demais. Mas será que era um guarda mesmo que estava lá contando essa história? Poderia, quem sabe, ser alguém que estava atrás da fruta, e foi encontrar com Hus Hu para obter mais informações do paradeiro da Akuma no Mi. Quem sabe? Até o momento, não foi mostrado verdadeiramente a aparência de Nika. O que se tem é apenas a silhueta de um guerreiro magricelo, segurando uma lança e uma espada. Além de vestir apenas folhagens que cobrem as partes íntimas, seus cabelos eram em forma de chama. Não quer dizer que o cabelo dele estivesse pegando fogo. Pode ter relação com as habilidades natas, seja pela questão da borracha, dando um aspecto bagunçado, ou por usar o Seimei Kikami, igual ao Kumadori, que também é ex-agente da SIP9, que faz com que seu cabelo ganhe vida. Como ele tem uma forma livre de lutar, no auge de sua força, não seria nenhuma surpresa poder usar uma habilidade como essa, podendo controlar todas as partes do seu corpo, inclusive seu cabelo. Essa ideia é reforçada quando Luffy acelera seus batimentos cardíacos, fugindo assim da morte. Quanto à sua personalidade, segundo a lenda ouvida por Hus Hu, Nika era uma figura heróica e benevolente, amiga dos escravos. Dizia-se que um dia Nika iria buscar os escravos para libertá-los de seus senhores opressores e trazer sorrisos para seus rostos. Ou seja, de acordo com a lenda, Nika surge em um mundo escravizado, de algum modo, e através de seu espírito livre, ele teria o poder de quebrar as algemas que prendem as pessoas. Quanto às suas habilidades e poderes, o traço característico de Nika era seu corpo de borracha, que lhe permitia lutar de qualquer maneira que ele pudesse pensar, assim como Luffy faz usando a Gomu Gomu no Mi. Acredito que um dos motivos que permitiu que Luffy usasse todo o potencial da fruta de Nika, foi ele a ter comido ainda quando criança. Com uma mente fértil, não teria barreiras para fazer tudo o que viesse em sua cabeça, com habilidades de borracha. De acordo com os cinco aciões, não há poder mais ridículo do que este. Embora não se saiba se Nika existiu de verdade, a Akuma no Mi do tipo Zoan mítica, Hito Hito no Mi, modelo Nika, tem potencial para o usuário ganhar os poderes de um deus, segundo as lendas. Mas não é tão simples assim herdar a vontade de Nika. Ou seja, precisamos de mais peças para montar o quebra-cabeça de One Piece. É possível que todas as Akumas no Mi sejam espíritos de seres que ainda não foram mencionados, já que foi mostrado que as frutas do tipo Zoan teriam vontade própria, como no caso da fruta de Nika, que parecia estar fugindo do governo mundial. Isso dito pelo próprio Gurusei, além dos objetos que foram fundidos com frutas Zoan. Assim como as espadas amaldiçoadas que também têm vontade própria e testam os seus portadores. A fruta de Nika testa seu usuário para saber se é digno de carregar seu poder total, fazendo com que ela desperte. Aparentemente, em quase mil anos, Luffy foi o único que teve êxito em despertar os poderes de Nika, se tornando assim Joy Boy. O governo mundial está extremamente interessado nessa fruta, há séculos. E por razões desconhecidas, eles decidiram apagar a existência e o nome original da fruta, de todos os registros históricos, renomeando-a como Gomu Gomu no Mi, e reclassificando-a como uma paramécia. Apesar dos esforços do governo para pegá-la, a fruta conseguiu escapar deles, a ponto de um dos Gurusei questionar se a própria fruta não se passava de uma lenda. Após a Akuma no Mi ser pega pela tripulação dos Shanks e Luffy comê-la, não se sabe se naquele momento a tripulação do Ruivo sabia de toda a importância que rondava aquela Akuma no Mi. Agora vem algo interessante. É possível concluir certos fatos com base no que já conhecemos sobre Nika. Podemos dizer que ele era uma figura conhecida por todos do mundo de One Piece. A exemplo, temos demonstrações de que alguns dos povos mais fortes do mundo cultuavam um Deus do Sol, como Skaipia, os Homens Peixes e os gigantes de Elbaf. Mose, da antiga tribo Xandia de 400 anos atrás, mencionou uma vez que ela encontraria o Deus do Sol após seu sacrifício. A cobra Kashgami, que os Xandias adoravam, tinha Deus do Sol como um de seus múltiplos nomes. O Torrimer, a falecida rainha da Ilha dos Homens Peixes, tinha uma profunda admiração pelo Sol, frequentemente usando como um argumento para a vivência em paz entre os humanos e os Homens Peixes. Os gigantes de Elbaf celebram a morte e o renascimento do Sol através do Festival do Solstício de Inverno. Isso sem falar do símbolo do Sol espalhado em todos esses povos. Portanto, Nika representa não só o símbolo de liberdade, ele o traz consigo para livrar o mundo da opressão. Como mencionado nas lendas, Nika viria para libertar os escravos, mas por algum motivo, ele não conseguiu trazer essa liberdade para o mundo na sua época, mas disse que em 800 anos retornaria para cumprir seu papel. Muito obrigado por chegar até aqui, se gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe aquele joinha, que ajuda muito eu continuar trazendo mais conteúdos de One Piece para você. Muito obrigado, até a próxima, valeu!